Fala aí galera, beleza? E amanhã, como vocês virem aí, vai ter live screen às 10 da manhã ou 11 da manhã. Já quero a presença de vocês aí, 600 inscritos e a live de aniversário, porque amanhã é meu aniversário. Já é? Bora lá pro glitch. Ó, o glitch é o seguinte, você vai ter que vir aqui, ó, vai na bagulho aqui de roupa, vai vir aqui em moletons. O glutton vai vir aqui, ó, botar um folgado cinza, porque pode ser que fique atrás, tá? Então, aí você vai ter aqui, aqui em acessórios, já na parte final da loja, ó, parte final da loja é aqui, vem aqui, luvas, vai botar a luva lã, a luva de lã cinza, já é, bota a luva de lã cinza, seleciona, beleza. Aí você sai daqui um pouquinho aqui desse tumulto aqui, você vai vir aqui, eu não sei da loja aqui, pode ser por qualquer lugar, tá? Só sai no tumulto aqui. Você vai vir aqui em relógios, eu mudo o relógio, qualquer um, compra um relógio, pum, ó, pode ser esse aqui, qualquer um, eu vou botar, sei lá, botar esse brancão aqui. Aí você vai vir depois em luva, e, ó, toma a luva, qualquer luva, ó, já bugou. Aí você pode deixar até sem, ó, não bota nenhuma, beleza? Acho que já bugou já, ó, aí você vem aqui depois e salva o traje. Já é, eu já tenho já esse traje salvo aqui, ó, montar acessórios, é, braço bugado, ó, ó, meu traje aqui já tô selecionado. Ó, muito bugado, mano, muito escroto. Então é isso, like maroto aí, é nóis, tamo junto. E, lives pra amanhã, hein, valeu. Espero todos vocês lá, é nóis. Tamo junto, falou!